Música Vou fazer um louvor aqui, um louvor bem animado Porque nós somos um povo de Deus e um povo de Deus é povo alegre Amém? Amém! 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 Quando a coisa cumprida na vida da gente Mulher-meira é bota, filho não merece Parece o mundo cair na cabeça da gente A capilha vazia, todo mundo esquece Só Deus pra dizer e pode mandar que a gente vai se ver Só Deus pra dizer e pode mandar que a gente vai se ver Vida só Deus! Só Deus pra dizer e pode mandar que a gente vai se ver Vida só Deus pra dizer e pode mandar que a gente vai se ver Vida só Deus pra dizer e pode mandar que a gente vai se ver Vida só Deus pra dizer e pode mandar que a gente vai se ver Vida só Deus pra dizer e pode mandar que a gente vai se ver Vida só Deus pra dizer e pode mandar que a gente vai se ver Vida só Deus pra dizer e pode mandar que a gente vai se ver Sobe! Sobe! Viva mais uma vez, sobe. Aleluia! A mão de Deus virá, o mundo vai melhorar, a solução já vem Leve a vida do mar, virar essa língua que leva, o meu Deus vai viver A mão de Deus virá, o mundo vai melhorar, a solução já vem Leve a vida do mar, virar essa língua que leva, a experiência que leva A mão de Deus virá, o mundo vai melhorar, a solução já vem Leve a vida do mar, virar essa língua que leva, a experiência que leva Quem bate de frente, quem usa a fé Vamos repetir comigo, vitória, só tem, só tem, só tem, pra quem vai, pra peleja, tem bate, de frente, quem usa a fé Bora comigo agora, vitória, só tem, pra quem vai, pra peleja, tem bate, de frente, quem usa a fé Só tem, 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 porra, 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 por Só Deus, Deus amado, aleluia!